Você já ouviu o ditado a maçã nunca cai longe da árvore? Geralmente ele é usado para indicar que os filhos se parecem com os pais, pois além da carga genética, muito do nosso caráter, comportamento e atitude são apreendidos nos seios da família. E existe outro ditado com maçãs que é bastante verdadeiro, uma maçã podre estraga a caixa inteira. É o que acontece se os valores transmitidos não têm o objetivo de criar relações respeitosas e saudáveis, mais vínculos abusivos e agressivos. E aparentemente foi isso que aconteceu na família de Sean Combson, o rapper P. Diddy. Nós aqui da Fatos já fizemos diversos conteúdos falando sobre suas atrocidades. E apesar da tentativa de silenciamento, cada vez mais vítimas estão criando coragem para denunciar seus atos grotescos, tirânicos e repulsivos. O músico continua preso e aguardando o julgamento que deverá ser realizado em maio de 2025. Enquanto isso, outros escândalos surgiram. Agora, envolvendo os filhos de Diddy, Justin e Christian Combs. Eles estão sendo acusados por fraude fiscal, abuso sexual e até pelo envolvimento em tiroteios, algo comum para o pai desde o início da década de 90. As acusações são graves e ainda estão sendo investigadas. Mas nós vamos trazer um resumo para vocês nesse vídeo. Vamos começar com Christian Combs, o primeiro filho biológico de Diddy com a modelo Kim Porter. Ele nasceu em 1998, pouco tempo depois do casal iniciar o relacionamento polêmico, cheio de idas e vindas. Ela também é mãe de Quincy Taylor Brown, que foi adotado por Diddy quando tinha 3 anos, e das gêmeas Delilah e Jesse Combs. A relação acabou de forma definitiva em 2007, depois que o rapper engravidou a empresária Sarah Chapman, enquanto ainda estavam juntos e aguardando o nascimento das gêmeas. Kim faleceu prematuramente em 2018, com apenas 47 anos. Ela foi encontrada em sua casa em Los Angeles após, aparentemente, sofrer uma parada cardíaca. Inicialmente, a causa da morte era incerta, mas laudos da autópsia revelaram que o motivo foi uma pneumonia lobar, um tipo de infecção que afeta o lobo, um dos segmentos que dividem o pulmão. Na época, a família ficou devastada, e até Diddy parece ter sofrido um grande impacto com a notícia. Agora, depois de todas as acusações, muitos estão se questionando sobre o que realmente aconteceu, mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando a Christian Combs, o filho de Kim e Diddy viveu praticamente sua vida inteira sob os holofotes e acabou seguindo os passos do pai na música, sendo lançado com o seu selo a Bad Boy Records, assim que se formou no ensino médio, em 2016. O nome artístico pelo qual ele ficou conhecido é King Combs, mas aparentemente Christian se guiou pelos bons e maus exemplos. Seu nome foi citado por pelo menos duas testemunhas que afirmaram que ele não só esteve presente em uma das festas promovidas por Pidiri, como ele mesmo teria sido autor de um ato de violência que só não foi mais grave porque teria sido interrompida por um colega da vítima. E isso teria acontecido no final do ano de 2022 durante uma viagem à ilha de São Martinho, no Caribe. Sean Combs fretou um inate de luxo para celebrar as festividades de fim de ano, mas o que deveria ser uma comemoração em família acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para várias pessoas, incluindo a tripulação contratada para servir os convidados. Uma das denúncias vem justamente de uma integrante da equipe, a comissária Grace Omar Keg. Segundo ela, o que deveria ser uma celebração familiar acabou se tornando um ambiente hostil e hedonista, repleto de celebridades afetivas e profissionais do sexo. Grace conta que em determinado momento Christian lhe ofereceu uma dose de tequila, uma bebida alcoólica bastante popular na América Latina, mas ela recusou, afinal, ela estava ali a trabalho e não por diversão. No entanto, o rapaz estava sendo muito insistente e ela acabou cedendo por educação, com uma tentativa de se livrar dele o quanto antes. Mas a partir desse momento o clima mudou e as coisas ficaram sinistras, como ela mesmo conta. O processo movido contra Christian relata que ele impediu que ela saísse do terraço e obrigou que ela tomasse outra dose da bebida. Ela ficou assustada, pois sabia que estava diante de uma situação perigosa. Rapidamente ela suspeitou que a bebida pudesse estar adulterada, o que a fez sentir ainda mais medo. Christian, que já estava bastante agressivo, tentou forçar Grace a manter relações, mas a violência foi impedida por um companheiro de trabalho que sentiu falta da colega e foi procurá-la. A comissária relatou o ocorrido para o capitão da embarcação, mas o incidente não foi devidamente investigado. Ao que tudo indica, Diddy teria oferecido uma gorjeta generosa, suborno, pelo silêncio do comandante. A denúncia foi oferecida ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Algumas fontes afirmam que Christian compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, mas foi liberado logo em seguida. Tudo isso corroborado pelo depoimento e denúncia de Rodney Jones, mais conhecido por Leo Roat, o produtor musical que já trabalhou com Diddy e que foi o responsável por acusá-lo de tráfico sexual. Um dos crimes mais graves pelos quais ele pode ser condenado. Leo Roat esteve nesse evento no IAT e confirmou a veracidade dos fatos. Aliás, ele também é o pilar das denúncias feitas contra Justin Combs, o outro filho do rapper. E tudo começou em 2022, quando Diddy contratou Leo Roat para produzir algumas faixas para seu novo trabalho, The Love Album. Esta era uma oportunidade gigantesca, afinal, Sean Combs era um dos maiores nomes da música internacional e estar ao seu lado já era sinônimo de sucesso. Mas Leo Roat percebeu que não era bem assim. Ele passou praticamente um ano ao lado de Diddy, viajando e ficando ao seu lado boa parte do tempo. E segundo ele, as coisas que ele viu são indescritíveis. Para começo de conversa, o próprio Leo Roat chegou a ser abordado por Diddy em diversas ocasiões. Segundo consta no processo, o rapper o tocava de forma agressiva, sem o seu consentimento. Obrigava a ajudar na organização dos seus eventos promíscuos, as famosas freak-offs, e até coagia ele a trabalhar no banheiro enquanto tomava banho em sua frente. Dá pra imaginar? E como se tudo isso não bastasse, supostamente Diddy não pagou Leo Roat pelo trabalho. E no meio de todas essas denúncias, surge o nome do outro filho do rapper, Justin Combs, que não só estaria presente em diversas dessas ocasiões, mas seria conivente, e até teria participado e ajudado em inúmeras oportunidades, sendo considerado até uma chave em alguns desses eventos. Justin é o filho biológico mais velho de Sean Combs. Nasceu em 1993. É fruto de um relacionamento rápido que o músico teve com a estilista Misa Hilton. Justin foi o primeiro membro da família a ter um diploma universitário. Ele se formou em sociologia pela Universidade da Califórnia, graças a uma bolsa de estudos conquistada pela sua atuação no futebol americano. Mas parece que Justin não estudou sobre leis e relações sociais o suficiente. Isso porque o processo que está sendo movido contra ele relata que no dia 2 de julho de 2023, pai e filho deram uma festa de audição na mansão de Deere, situada na Califórnia. No entanto, como a maioria dos eventos do rapper, a celebração acabou se transformando em uma freak-off, com trabalhadoras do sexo, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas e, o pior, menores de idade. De acordo com a denúncia, Justin não estava apenas participando, mas ele ajudava na organização. E fica pior. Segundo Liu Roth, no dia 12 de setembro de 2022, Didi, Justin e um amigo identificado apenas com Jim estavam em um estúdio particular, o Challis Studios, quando as coisas tomaram um rumo inesperado. Liu conta que, de repente, ouviu vários disparos vindos do banheiro e ficou paralisado de choque no mesmo instante. O produtor correu para ver o que teria acontecido e chegou no exato momento em que Didi e Justin estavam saindo do banheiro como se nada tivesse acontecido. Ao olhar dentro do cômodo, Di estava no chão, encolhido em posição fetal e segurando o estômago. Liu Roth ficou ainda mais assustado, temendo que ele poderia ser o próximo da lista por uma possível queima de arquivo. Liu tenta ajudar, mas não sabe exatamente o que fazer. Nesse momento, Didi dá ordens estritas para que todos ali trabalhem para que a polícia acredite que ele e seu estúdio não tenham nada a ver com o tiroteio. Assim, ele força Liu Roth e outros funcionários a mentirem, dizendo que Didi teria sido baleado do lado de fora em uma confusão criada por alguém que teria passado de carro. Infelizmente, essa foi a versão oficial dos fatos contada pela mídia. Como podemos ver nessa manchete divulgada pela CBS News. Para Liu Roth existe apenas uma dúvida. Quem teria puxado o gatilho? Didi ou seu filho? Como sabemos, o rapper já esteve envolvido em outros casos de tiroteio, como o que aconteceu em uma boate na década de 90, quando ele namorava a cantora e atriz Jennifer Lopez. Ele também é acusado de envolvimento nas mortes dos rappers Tupac e The Notorious Big. Mas nada disso pode ser comprovado até então. Justin Cobbs também está enfrentando um processo por fraude fiscal. De acordo com um advogado da empresa Porsche Leasing LTD, o primogênito de Didi adquiriu um automóvel pela modalidade leasing, uma espécie de aluguel por períodos maiores, mas deixou de pagar as prestações ao longo do tempo. Trata-se de um Bentley Bentayga V8 2022, um modelo de luxo bem comissado. A dívida, incluindo juros e outros encargos, já soma quase 200 mil dólares. Em nota, os advogados de Justin disseram que ele deixou de pagar, pois se mudou e, com isso, acabou esquecendo da dívida por não estar mais recebendo os boletos. É uma desculpa bastante esfarrapada, por sinal. Provavelmente, o destino dos filhos irá depender do que acontecerá. Como dissemos, seu julgamento está marcado para maio de 2025 e até muitas outras provas e denúncias podem aparecer. Só podemos esperar para que, até o final, a justiça seja feita doa a quem doer. Até a próxima.